Do mesmo modo que nós tentamos, muitos de nós tentamos por vários anos, forçosamente superar um padrão de comportamento obsessivo e compulsivo, e depois de tanto esforço perceber que o próprio esforço é incapaz de pôr fim a esse padrão de comportamento obsessivo, e aí quando nos rendemos totalmente a esse padrão, o que não significa se render para dar perpetuação ao padrão, algo milagroso ocorreu e a gente se viu percebendo o padrão totalmente sem sentido de ser praticado. É percebido o impulso para a prática de tal padrão, mas já não faz mais sentido, você vê que aquilo não compete mais para você e cai por terra. Mas não é um processo fácil, é um processo doloroso inicialmente. E percebo que tudo que é muito fácil, me parece que não dá significação. Eu vejo que a questão do vazio, da superação do vazio, do tédio, da insatisfação, do descontentamento e da falta de sentido nas atividades e nas relações, ocorre no mesmo processo da libertação de um padrão obsessivo compulsivo. Porque a gente percebe também que as atividades e as relações também eram uma forma de padrão obsessivo e compulsivo para sair da insuficiência psicológica, do medo, do vazio, da incapacidade de ficar só consigo mesmo e ter que estar em contato com esse estado confuso de ser. Então, também, do mesmo modo, quando a gente percebe que não adianta sair correndo atrás de atividades, lugares, pessoas e circunstâncias para placar esse vazio, esse tédio, essa falta de sentido, quando você começa a se permitir a ficar com esse vazio, com esse tédio, com essa insatisfação ali, remoendo nas vísceras, você vai percebendo que ele também é passante e que não faz sentido nenhum nem brigar com ele, muito menos buscar por preenchimento com coisas vazias. Então, aqui é aquele momento em que você não se vê livre, mas se vê livre de buscar por coisas falsas para preencher esse vazio. Há uma percepção plena de que algo interno, somente algo interno, somente explosão de algo que a mente não consegue nem conceber é que pode nos libertar desse estado de insuficiência psicológica, desse estado de vazio, desse estado de falta de sentido. E aí, quem sabe, livre disso, uma nova maneira de ver a vida, de perceber a vida, uma nova maneira de perceber as atividades e as relações possa se manifestar. Até lá, paciência. Isso, para mim, é o que quer dizer uma frase que é usada no ritual da Igreja Católica e que eu não tenho certeza que boa parte dos seus frequentadores tem o conhecimento, tem a ciência real do que está apontando essa frase, que é Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador, vosso reino, poder e a glória para sempre. Então, Cristo quer dizer luz. Então, enquanto aguardando a vinda de um depurador insight libertário e criativo, nós ficamos aí na esperança disso, que tem o poder de nos libertar da afetação do medo, tem o poder de nos libertar da insuficiência psicológica e apresentar a glória de um viver em total plenitude. Uma outra ilusão da mente, com base no medo, é que quando ela começa a perceber em si mesma que ela é produto de décadas de condicionamento e que nessas décadas de condicionamento ela carrega o peso transgeracional dos condicionamentos da consciência humana, ela acredita que ela precisa de tempo para poder dissolver todos esses condicionamentos. Ela não acha que pode ocorrer instantaneamente, imediatamente, essa dissolução dessa estrutura condicionada. E aí eu vou de novo lá numa frase dos cristãos. Eles falam assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Salvo de quê? Salvo dessa estrutura mental limitada, condicionada e insegura. Eu, pela minha lógica e pela minha razão, não tenho como me libertar dessa consciência condicionada. Mas um insight integrativo, um depurador insight criativo, uma visão intuitiva libertária que está fora do tempo, que dispensa o esforço e a crença no tempo, pode me tornar um ser livre dessa estrutura condicionada. A Crença de Crença de Crença de Crença. A Crença de Crença de Crença. A Crença de Crença. A Crença de Crença de Crença.